Reflexão, 26 de novembro. Qual é a sua reação? Quando vocês observam aqueles pobres, aquelas mulheres a carregarem uma carga pesada para o mercado, ou veem as crianças dos camponeses a brincar na lama, em meio ao lixo, com pouco mais com que brincar, crianças que não terão a educação que vocês estão a ter, que não têm uma casa digna, nenhuma higiene, poucas roupas, uma alimentação deficiente, às vezes uma refeição por dia. Quando vocês observam tudo isto, qual é a sua reação? É muito importante descobrirem por vocês mesmos qual é a sua reação. Vou contar-vos qual é, qual era a minha. Essas crianças não têm um lugar adequado para dormirem. O pai e a mãe estão todo dia ocupados, sem nunca terem férias. As crianças nunca sabem o que é ser amada, ser cuidada. Os pais nunca se sentam com elas para lhe contarem histórias sobre a beleza da terra e dos céus. E que tipo de sociedade é a nossa que produziu circunstâncias como estas? Onde existem pessoas imensamente ricas que têm tudo o que querem, e ao mesmo tempo há rapazes e moças que não têm nada? Que tipo de sociedade é esta? E como é que ela ganhou existência? Vocês podem provocar uma revolução, quebrar o padrão dessa sociedade. Mas nesse ato, nesse mesmo ato de o quebrarem, um novo padrão acaba de nascer, que é uma vez a mesma coisa sob uma outra forma. Os comissários com as suas casas de campos e luxuosas, os privilégios, as fardas e assim por diante. Foi isto que aconteceu depois de cada revolução, da Revolução Francesa, Russa e Chinesa. E será que é possível criar uma sociedade da qual toda esta corrupção esteja ausente? Essa foi toda a minha reação num instante. Obrigada por ter assistido a este vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto, para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.